Música Fala galera do Youtube, aqui é o Mr. Real Gamer BR E hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Lego Marvel Vingadores Ou então Lego Avengers Espero que vocês estejam ansiosos tanto quanto eu Estamos indo agora para o quinto vídeo da série E vamos lá então, aqui carregar o nosso jogo para continuarmos Essa é a cutscene que a gente viu no final do último vídeo Mas vamos ver de novo para relembrar o que está acontecendo aqui Caso não esteja claro Se você sequer arranhar esse vidro É uma queda de 10 mil metros numa armadilha de arte O Liga Volta Você acaba gostando dele, não é mesmo? Torre, o que ele pretende? Ele tem um exército chamado Chitore E quer liderá-los contra seu povo Imagino que em troca do Tesseract Por que o Loki nos deixou capturá-lo? Não acho que devemos focar em Loki A mente dele é um saco de gatos Tá na cara que é louco Loki está além da razão, mas é meu irmão Ele é adotado Vou enviá-lo ao Pottler Mantenha a chama acesa Iridium? Pra que eles precisam de Irigente Estabilizante? Eu sou o único que estudou Sem mágoas Você é bem potinho Dá pra perceber que isso daí é mesmo a época do Avengers 1 Que o Thor era bem descontroladão Já que em Asgard todo mundo é bruto Tá, continuando a conversa então Dá pra perceber também que o Capitão América nunca viu eles Então, eles estão realmente se conhecendo agora É aquela época do Avengers 1 mesmo O Tony Stark ainda era bem babacão Não tinha o mínimo de espírito de equipe Até o filme do Capitão América Que foi o que lançou recentemente Espero que vocês tenham assistido Porque o filme é muito bom Deu pra ver que ele já tem mais espírito de equipe Acho que isso aqui é o que a gente tem que fazer Eu tava passando reto Só que agora que eu fui ver ali E são as coisas que nós temos que capturar Ah, não Exatamente O que a gente precisa são das caixas suspeitas Com o enorme cadeado Esse cara não para de falar, mano Encontramos a última Vamos dar uma volta aqui Eu vou voltar um pouquinho Porque eu acho que a gente esqueceu alguma Muito estranho a gente ter Ah, eu entrei numa outra sala propositalmente Só pra ver se tinha aqui Mas pelo jeito aqui não tem Caramba, quanta sala, mano Como que a gente vai encontrar um negócio Estando aqui em um Labirinto Nossa, acabamos de ter spoiler, hein, galera Eu deixei isso aqui Tampado na edição Porque eu acabei de ver que isso daqui São o nome das fases que a gente vai ter E isso não foi legal Eu já sei o nome das fases agora Que bosta Mas tá bom, vambora Muito triste isso Vou voltar agora pra sala Essa daqui sim é a sala que a gente tava Pra ver se tem algum Com cadeado aqui Tem essa sala aqui Que a gente não veio ainda Quero saber o que você fez ao agente Barton Ah, eu gosto disso Seu mundo é jogo E você marganha por um só homem Você é um monstro Não, não Você trouxe um monstro Então, Ben Ah, tá Ah, tá Beleza Aqui então A gente abre mais um Nossa Tamanho da patada do Capitão América Que beleza Acho que aqui pode ter alguma Pra que que eu abri isso O que é isso aqui no chão Se lasque Vambora Espero que tenha um mais aqui dentro Pra cá Não tem nada Eu não tenho como ativar isso aqui também Aqui tem uma E como a gente já liberou o último Então as ordens não são cronológicas Mas sim são ordens aleatórias Legal Eu espero que isso não seja ordem cronológica Ao contrário Pegamos uma roxa Isso é bom Isso aqui é uma É É, eu não quero nem saber Aquilo ali parecia ser algo De criar personagens Eu não quero isso Vou retornar aqui Pra ver se a gente encontra Alguma outra sala Já que aquela ali A gente viu que não tem Mais o que fazer Mano, se por aqui eu encontrar uma Eu vou ficar bravo Porque eu estou indo muito longe De onde eu estava Ah, eu não estou acreditando Eu vou ter que procurar pela shield toda mesmo No Lego Marvel Super Heroes Em algum vídeo que eu estava filmando Eu mostrei O tamanho que era a shield Todas as salas que tinha E cada sala virava Tinha mais porta pra salas Se eu ficar perdido Que ferrou de vez Falta só mais um Aqui temos dois alvos Achamos a última caixa Mas que malditos Esses caras Mano Um botão Um foguete O que é aquilo? Um botão Um, dois Peraí Era pra eu quebrar a caixa Todas as caixas? Por que essa daqui Deu um sinal de positivo E os outros negativos? Acho que no caso Então essa era a caixa Que eles precisavam Se eu tivesse encontrado Só essa daqui Já estaria bom Não sei Vamos procurar mais coisa Agora a gente tem Um caminho aqui Mostrando Onde a gente Realmente tem que ir Eu acho que é lá no lock Não sei por que Pegar umas pecinhas aqui Porque ninguém é de ferro A gente ainda nem entrou Na fase Que a gente vai jogar Caramba Que merda É A gente ainda nem Tinha entrado na fase Eu acho que esse vídeo Vai passar dos 30 minutos De novo A tela é impressionante Quer dizer Sei que não é provável Que o banner Vá se transformar em Hulk No pior momento Da nossa missão Mas todo cuidado A pouco Em todo caso A tela acabou sendo útil Pra manter um certo Deu das travessuras Fora do caminho Agora podemos nos concentrar Em encontrar o Tesseract Sem maiores distrações Certo O que está fazendo A gente vai colocar armas E destruição em massa Transporte 6650 Bravo Informa os códigos de confirmação Qual o seu curso Câmbio Mercenários para realizar o plano marítimo Câmbio O Capitão América está na lista de ameaças Vocês são dois Um homem grande Numa armadura Tirando isso Você é o que? Um gênio Bilionário Trata seus guerreiros Com tanta desconfiança Câmbio Como nós Que fomos para o seu planeta E destruímos coisas Você Precisa se afastar Desculpe pessoal Vocês acabaram não vendo Meu truque Ow Ow O que é que esse jogo é engraçado? Agora o Hulk está solto Maravilha Mas daqui é para salvar o jogo Meu Deus Nossa Não fala que é uma daquelas fases Que você fica correndo Tipo do Indiana Jones A segunda fase Você corre de uma pedra Ai caramba Isso aqui foi sem querer Opa Socorro Tem um Hulk Atrás de mim Rápido Beleza Beleza A gente já decifrou o que? Ok Eba Será que a gente tem que continuar correndo? Será que a gente tem que continuar correndo? Ah é para continuar correndo Ah eu morri mas eu peguei um negócio Ué Socorro Socorro moleque Mano está muito mais apertado essa câmera Eu não estou vendo nada Caramba Caramba Que da hora essa cena também mano E depois Eu não estou vendo nada Eita Esse vai ser o tão inimigo da fase O Clint mesmo Isso é louco, nada a ver Cinco Ah, a gente tem que matar o cinco Pega os pontos Eu não sei se é pra gente ir ali Ou não ir ali Não, acho que não Acabaram as flechas dele, eu acho Mas também não é pra bater nele Nick Fury diz que você tem alguma ideia Ah, um tiro mesmo Parece uma boa ideia Sete agentes da shield vão vir agora Eu queria ver o especial desses dois juntos Mas eu tô achando que não tem Eu não vi o sinal nenhuma vez Bomba, flechas de fedor Essa é nova pra mim E tem fedor de várias cores Au Agora ele vai pra última sala E aí não vai ter nada Mano, a flecha acertou em mim Então eu tô fedendo É, parece que já entendemos O que está acontecendo aqui Agora teremos nove Vezes sete Bem que a gente podia quebrar algumas coisas aqui Nossa Uma flecha explosiva Terceira flecha E agora na última oportunidade Vai ser banana Falou palhaço É, pelo jeito tem que te deteve ele Vamos sair daqui então Pra onde que a gente tem que ir agora Vez Vamos tentar sair por algum lugar Ali em cima, por exemplo É invisível Então acho que a gente tem alguma coisa a ver com isso Beleza Tem peças aqui pra montar Monta logo isso aí, por favor Opa, o ataque junto É o mesmo que o do capitão e o outro Legal Já era de se esperar Que teria algum Algum igual Meu Deus É um jogo da É um jogo da memória Tá aberto Caramba, mas tá ruim o negócio aqui Deu bastante peça Essa brincadeira aqui Ah, a gente não vai poder fazer as coisas ainda Porque tem que arrumar o lado esquerdo agora Vamos pegar uns pontos aqui né Porque senão a gente não vai conseguir obstinar do jeito nenhum Pro lado de cá O que que a gente pode fazer Eu acho que é aqui em cima Peças pra montar Peças pra montar Vamos passar por cima do fogo Reconhecedor da shield Beleza Vamos aproveitar já Que o Nick Fury tá batendo neles A gente monta isso aqui E aqui a gente tem o segundo jogo da memória Esse Esse aqui Com esse aqui não Esse aqui Com esse aqui tá certo Eu não lembro de mais nada E esse aqui E esse aqui Com esse aqui Shield Abriu o segundo Agora eu acho que os dois podem ativar E aí assim A gente abre o meio ali Esse aqui E agora esse aqui E aí Não tinha que fazer mais nada Tinha que esperar só Vista ao trágico Motor 3 Encontro você lá Escolta a mesa A avance para o Shibori Atire nos inimigos Não chegue muito perto Sterling Aução de Shibori Como é que eu me erro nessa situação Bora então Ali já pode ver que o Homem de Ferro Consegue destruir essa parte Achei que não ia dar em nada Agora ele consegue pular aqui também Não Beleza Beleza Eu pensei que isso seria um vezes dois Mas não foi Nada aqui Opa Tem sim Tem coisa para montar Capitão América Capitão América Entrando aqui A gente não tem Nada Homem de Ferro Não Não era isso que eu queria Ele já tem o laser aqui Maravilha Lá no jogo Lego Marvel Super Heroes O Máquina 6 Ainda não tinha não Mas O que a gente vai ter aqui agora? Vamos sobrevoar aqui Porque a gente vai ter uma visão ampla Talvez a gente entenda alguma coisa Caramba Mas eu estou apertando o botão errado toda hora Por aqui Nós podemos Ah Achei Bora lá capitão Parecia ser isso O capitão não pode levar aquilo ali Não pode derrubar aquele negócio Porque ele não lança nada de poderoso É Sobrou a opção de apagar o fogo aqui Nossa senhora Agora sim as lavancas liberaram ali A parede que o Homem de Ferro Pode destruir Mas eu não sei como que a gente vai É Já descobriu o botão Agora ele já pode entrar aqui Com isso já tem um negócio dourado Prateado para destruir Peças de lego Peças de lego para montar Aqui Mais coisa para destruir Um elevador subindo Eu não preciso guiar o capitão até ali não Eu preciso Beleza Aqui não temos nada Mais para dentro Precisamos do Homem de Ferro E vamos precisar do Capitão Aqui também Eita Será que nessa a gente consegue Obstinado Acho que a gente pode buscar um pouco isso Peças para montar É Eu fui seco Cai em cima do cara E não deu bom Isso aqui é ativado Com o capitão Tony Stark Por favor Ative o outro Beleza Beleza Pior que a gente não está conseguindo multiplicadores Inimigo até está aparecendo E peças também Mas é o multiplicador que vai fazer a gente ter alguma coisa Certo Vê a gente está intactos Qual é o próximo passo? Vou ter que entrar lá e empurrar Está que estamos perdendo altitude É Eu percebi Oh bicho inútil Você nunca vai parar de cair nessa Natasha Natasha Os humanos acham que somos imortais Vamos testar isso Por favor Por favor Nem eu sei o que isso faz Quero descobrir Não Uh oh Caos não é aeroporto aviões Foi a missão Foi a missão que completamos hoje Com isso nós conseguimos Alguns pontos Não foi necessário para conseguir o obstinado Infelizmente será mais uma fase que eu vou ter que refazer Mas A porcentagem para chegar ao obstinado Que é o verdadeiro vingador Dessa vez foi mais alta Ao invés de menos que 50 Chegamos a 81 Conseguimos liberar Agente Carlson Capitão América Sem capacete E Só Stan Lee Não salvamos Pois não vimos Dessas peças aqui Conseguimos duas Das dez E Golden Bricks Uma por nível completo Não conseguimos obstinado Vamos ver a continuação Da história Você vai perder Você não tem convicção Eu não acho que sou Então é isso que isso faz É O Acho que ele não chegou a pedir para você autografar Havia uma ideia E o Stark sabe disso Chamada Iniciativa Vingadores A ideia era reunir um grupo de Pessoas notáveis Para ver se podiam se tornar algo mais O Phil Coulson morreu ainda Acreditando nessa ideia E em heróis Não vou receber ordens do Phil Nem eu Por hora temos que esquecer de tudo E acabar com isso Loki precisa de uma fonte de energia Se pudermos listar Ele tornou pessoal Ele quer nos derrotar e ser visto fazendo isso Ele quer plateia Essa é a noite de estreia E o Loki é uma diva completa Ele quer flores Quer desfiles Ele quer um monumento Com seu nome gravado Ele quer um monumento Muito bom Hã? Hã? Então aqui nós teremos então Realmente, finalmente Graças a Deus O início da iniciativa Vingadores E assim a gente vai poder fazer A próxima missão, espero que tenham gostado Muito obrigado galera, inscreva-se no canal É isso aí, e até a próxima Se vocês gostaram do vídeo Então já sabem, né Deixe seu like, adicione os vídeos aos favoritos Compre a camisa do Mistério Entre na página do Facebook Para ver tudo em primeira mão Espero que tenham gostado, muito obrigado galera É isso aí, e até a próxima